Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Nintendo Dreaming. Eu sou Mauro Júnior e tenho uma notícia rápida para dar. Nintendo hoje liberou o registro no My Account, que é o novo sistema de contas da Nintendo e você pode conectar nesse novo sistema com o Facebook, sua conta do Twitter, sua conta do Google+, ou a sua Nintendo Network, entre lá no site e coloque as suas informações para deixar registrados os seus dados. Até agora não foi revelado ainda como que essa My Account vai funcionar. O que a gente sabe é que vai ter um novo sistema de recompensas e provavelmente achievements, a gente vai acumular moedas jogando, enfim, a gente não sabe ainda exatamente como é que vai funcionar esse novo sistema de contas. E só sabemos que vai funcionar a partir de março. E aproveitando, também a Nintendo liberou o pré-registro do Meetomo, que é o aplicativo que ela vai lançar em março, que é um aplicativo de interação social. Só a notícia ruim para a gente brasileiro é que não tem suporte para o Brasil ainda. Então, se você tentar entrar por um navegador no site do Meetomo para fazer o pré-registro, você não vai conseguir registrar para essa mensagem que não está disponível para o Brasil. Provavelmente ele identifica pelo IP a nossa localização, mas se você quiser fazer o pré-registro, instale no navegador aqueles programas que mascaram o seu IP. Eu fiz aqui por aplicativo que colocou o IP lá dos Estados Unidos, aí eu consegui fazer um pré-registro, bora ver se vai dar para baixar o aplicativo. Bora ver se também a Nintendo vai dar suporte para o Brasil, para o Meetomo. Vamos esperar, aguardar para ver aí. Então, com mais notícias, mais novidades eu posto aí durante a semana, tá? Fica com Deus e até a próxima.